Adriano, é assim ó, tá ligado, negra? Eu tô cansado disso Guerra na favela, o dia todo, rapá Dividade o dia todo nessa porra, rapá Tem nada pra comer, tá ligado? Presidente vem, rouba o Estado, tá ligado? É assim ó Corrumpida, mata geral Bandido pra caralho, tá ligado? Sem solução Tem gente que tem, que não tem Tem gente que mata e não mata Tem gente que brinca e não brinca Tem gente que faz e só fala Tem gente que tem e não tem Tem gente que mata e não mata Tem gente que brinca e não brinca Tem gente que fala e não faz Eu tô com a minha clica, eu tô todo dia, ando só de clique E tô sem família, no meio da pista, não tem ninguém assim Eu tô sem colete, mas não posso cair Aí ó, tá vendo Rambo na televisão, meu irmão, não é mole não Quando tá na minha frente, pode tomar uma bala e cair no chão O bagulho é louco aqui, é pura adrenalina Se você não consegue, não segura, neguinho, tu vai cair lá na pista Tem gente que tem, que não tem Tem gente que mata e não mata Tem gente que brinca e não brinca Tem gente que faz e só fala Tem gente que tem e não tem Tem gente que mata e não mata Tem gente que brinca e não brinca Tem gente que fala e não fala Tô vendo até na televisão Tá pior que no filme de ação Tá me vendo, escutando lá na rádio, neguinho Tá falando meu nome então Quinhentos mil dólares eles querem Minha cabeça eles querem levar Tá ligado, tô pior que um troféu, neguinho Eles querem me eliminar Não vão conseguir me levar Não vão conseguir me pegar Tá ligado, bandido Esse bonde tá comigo Esse bonde tá bolado Esse bonde que não para Sem colete de bala Gente, acaba tua cara Metralhadora automática 762 tá na mão R15 tá lá com o biquero Tá ligado, na disposição Para as bomba posso até jogar Até tua banca eu posso roubar Tua casa vagabundo eu vou entrar Tá ligado, eu vou te eliminar 100% aqui é nóis Nosso bonde dói 100% aqui é nóis Nosso bonde dói Só na clique Tá de clique Policial descontrolado Tá saindo pra ir trabalhar Policial mal treinado Não vai falar que ele quer matar Faz o mal, não faz o bem